Música Meu nome é Jefferson, eu sou lá do interior da Bahia, da cidade de Guanambi. Ali, próximo à Vitória da Conquista. Eu vim aqui para Belo Horizonte para visitar a loja da Cetro e dar uma olhada nas máquinas, na empacotadora. Eu pretendo trabalhar no ramo de venda de especiarias, temperos, para domicílio, então no varejo. Música Na minha primeira pesquisa eu sempre encontrava a Cetro nos primeiros links. Então eu dei uma pesquisada na Cetro, dei uma olhada nas máquinas, eu achei o preço justo e a entrega da máquina, a promessa que a máquina faz muito interessante. E eu pesquisei sobre a Cetro, pesquisei em outras máquinas também. Só que a Cetro ganhava na questão preço, na questão confiabilidade, você pode pesquisar no Reclame Aqui, várias coisas. Você vai ver que a confiabilidade, o pós-venda prometido pelo menos pelo que eu pesquisei, era muito bom. Eu conheci a Cetro pela internet mesmo. Olha, a máquina, pela minha pesquisa, ela vai ser uma máquina que vai me atender pela variação de produtos. Eu tenho uma, acho que por volta de uns 30 produtos que eu pretendo trabalhar, então ela vai conseguir me atender pelo tipo de selagem dela também. E o preço também foi um diferencial, porque eu tenho 22 anos, eu consegui juntar um dinheiro, meu pai vai me dar, está me dando uma ajuda também, na parte de construção e tudo mais. E essa máquina, pelo que ela me ofereceu e o custo, eu acredito que ela vai servir, vai encaixar certinho com o objetivo do comércio. Cara, o futuro eu espero ser uma marca conhecida. Na verdade, eu faço engenharia da produção e a gente vê bastante sobre logística, sobre como tratar o cliente, bastante coisa. Então eu pretendo que minha marca seja conhecida, alcançar realmente várias regiões. Me espelhar nas marcas grandes e concorrer com elas futuramente.